Vídeo rápido de unboxing, como vocês viram aí, ó, no título, acessório pra carro, vamos abrir. E aí, meus amigos, isso aqui é uma camerazinha, tá? Câmera veicular. O pacote já veio todo arrebentado aqui, ó. Bom, vamos ver se é tudo aqueito, né? É, com o cara da FOP, tá bom? Vou deixar aí pra vocês o link aí, quem tiver interesse. Primeiro, quero dizer que eu vi lá as avaliações, né? Nessa camerazinha aqui de rede, tá? Montar um kit multimídio, né? E aí a gente vai fazer uns testes aí, depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? É a prova d'água, tá? Então a entrada, é, energia, tá? Conhecido de energia e a entrada AV aqui, tá bom? Veio um cabo de 6 metros aqui, ó. 6 metros, tá bom? Conjugado aqui com a, se eu não estou enganado, ele é, tem aqui um reclacionamento, tá bom? Na instalação, eles são 6 metros de cabo e o cabo de energia aqui, né? Que vai aqui, ó. Pra alimentar a câmera. Ela é 12 volts, tá? Camerazinha 12 volts. Aqui na caixinha dela tá, Auto Waterproof Camera, né? Câmera prova d'água. Ela não tem LED, tá? Não tem LED pra luz e noturna. Apesar que ela serve pra noite também, aqui ó. Night Vision, Wide Angle, né? 170 graus, né? De ângulo. Quanto mais, maior o ângulo, melhor, né? Pra você poder visualizar, é, tudo que tá lá atrás do carro, ou aonde você vai instalar, ela, tá? E o que tá falando que é alta definição, vamos ver, né? Então tá aí, ó. Quem tiver interesse, a gente quer essa câmera, vou deixar o link aí embaixo aí. Não tô ganhando nada com isso, tá? Não estou fazendo nenhuma média pra loja. É só mesmo pra poder ajudar vocês aí, aí, que quiserem adquirir. Tá aqui, ó, S8J, ela tem um suportezinho aqui. Veio o desfrafuso aqui, ó, pra fixar, né? Eles vão aqui pra fixar no para-shot lá, com a próxima placa do ZEI. E esse aí é o videozinho da câmera de Ré. Gostou? Deixa o like, tá bom? E depois eu vou mostrar pra vocês ela funciona ali, tá bom, pessoal? Um forte abraço, Deus abençoe, valeu!